Fugindo em casamento, ela deixou quieto. Ele entrou no carro de uns caras, você não viu? Que ele foi fugir de mim? Fala aí, amigão! Tá onde, irmão? Botei muito no teu beijo! Pô, aqui, amigão, então? Tô aqui na... Se tiver em perigo, fala batata. Batata! Aqui no batata, eu batata? Não, fechou, tá. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer pra chegar o mais perto possível e você puder me mandar uma referência... Valeu, batata!